Bem-vindos ao Bede Barbara, hoje eu vou falar com vocês sobre as últimas coisas que eu andei assistindo. Bom pessoal, a minha ideia inicial era fazer um vídeo assim todo mês, mas eu percebi que eu não assisto coisas com a frequência necessária pra fazer isso todo mês. E eu também aboli aqui do canal, não sei se vocês perceberam o vídeo de leituras do mês, eu tenho feito isso mais por matemática mais geral. Então também não dava pra incorporar ali o que eu tenho assistido no resumão. Mas eu decidi fazer de tempos em tempos e como eu uso alguns aplicativos pra organizar o que eu assisto, eu acho que não tem nenhuma perda nesse sentido, né? A última vez que eu falei com vocês eu tava assistindo Pose ainda e eu terminei. Eu sei que acho que agora em maio vai ao ar a última temporada, então volto a falar em breve com vocês dessa série. Eu me encantei bastante com ela, eu acho que a segunda temporada é ainda melhor no sentido de que trata de temáticas um pouco mais interessantes na questão social. Principalmente por causa da interação dos personagens com os movimentos sociais em si, isso dá uma nova visão praquilo. E eu me encantei muito por um personagem que eu não imaginei que eu fosse me encantar, que é o Papi. Ele ganha um protagonismo na segunda temporada, que eu acho que tem a ver sim com o carisma que o ator, que o interpreta consegue passar. Mas que também tem muito a ver com o arco narrativo dele. E que muitas vezes pode parecer o arco narrativo de um homem que não faz mais que o mínimo. Mas eu acho que quando a gente contextualiza esse personagem, a gente tem uma dimensão da importância desse crescimento do papi, né? E pra quem não conhece Pose, Pose é uma série que fala sobre os bailes de roupas de pessoas da comunidade LGBT nos Estados Unidos. Então é tanto roupa, quanto desfile, quanto cantar, né? A gente tem essa introdução de lip-sync ali nesses bairros. E são bairros periféricos, é claro. A gente tem a reprodução de uma vida marginalizada. Apesar de ter esse glamour dos bairros, a gente sabe que aquilo é uma exceção. E é uma série que eu acho bastante interessante, inclusive, pra gente conhecer um pouco mais da cultura LGBT que acontece ali nos Estados Unidos nas décadas de 70 a 80, se eu não me engano. Tá disponível na Netflix. Depois, eu decidi assistir a última temporada de How to Get Away with Murder, que também tá disponível na Netflix. Eu tô meio nesse passo de fechar séries, que eu já comecei, inclusive. Vocês vão perceber aqui em outros momentos. E assim, eu lembro de ter começado a assistir How to Get Away with Murder bem na época em que foi lançado. Pra quem não conhece, é uma série como a Viola Davis. Ela interpreta uma advogada que dá aula numa universidade. Ela dá essa aula que se chama Como se livrar de um assassinato. Mas é claro que ela tá falando na aula, na questão jurídica. Mas a vida na escola e a vida pessoal vão se entrelaçar e os alunos vão se meter num problema bem grande. E eu gosto do jogo narrativo que a série faz, de nos dar pistas cortadas do último episódio, durante toda a temporada, pra gente ir construindo esse cenário. Mas eu acho que com o desenrolar das temporadas, essa série e esse mecanismo de desenvolvimento foi ficando muito repetitivo, bastante redundante, e o final foi tirado assim. Ó, vocês sabem de onde foi tirado o final, né? Porque eu fiquei vendo, assim, na hora que eles realmente assumem o final, porque é isso, são dadas pistas, pistas, pistas. Quando eles verbalizam o final, eu falei, não acredito que vai terminar desse jeito. E não que tenha sido, nossa, ruim pra caramba. A série conseguiu me manter muito atenta até o final. Eu fiquei empolgada, mas não é satisfatório quando a gente pensa em roteiro, em qualidade de roteiro, em qualidade de construção de personagem. Eu achei que foi uma falha, assim, bem grande. RuPaul's Drag Race, eu tô muito atrasada, muito, muito atrasada nessa temporada atual. Eu tô gravando, se não me engano, na semana em que vai ter a final. Então, eu vou tentar assistir pra não pegar spoiler, né? Mas eu não sei se eu consigo, vamos ver se vai rolar. Não tenho gostado muito das decisões que a Ru tem tomado nessa temporada que é... Deixa eu ver aqui, temporada 13. É, ó, eu vi 9 de 16 episódios, eu tô bastante atrasada. Não tenho gostado das escolhas, tenho achado que drags muito boas têm saído pra drags não tão boas. Então, acaba desbalanceando a qualidade da competição ao longo da temporada e isso desanima a gente de assistir, né? Enfim, também eu tenho uma crítica. Não sei se vocês vão concordar, vocês que assistem o RuPaul. Mas eu tenho a sensação de que... É... Eles pegaram muito pesado nas primeiras temporadas com relação ao tipo, o teor, a acidez das críticas. Só que aí, eles viraram uma chavinha pra completamente o importante é a construção da sua personalidade e você se sentir bem com a sua drag. Ainda que isso seja claramente uma coisa muito importante, eles pararam de fazer comentários, tipo, básicos, né? Sobre roupas descosturadas, sobre trabalho mal feito. Isso tem incomodado um pouquinho. Pra quem tem curiosidade, uma das minhas... No momento que eu tô assistindo, uma das pessoas que eu ainda tô torcendo muito é a Got Milk. Eu acho que ela teve um crescimento interessante na temporada. Tanto com relação à sua personalidade, como com uma questão de apresentar os looks. E se apresentar de uma forma impecável. Então, sigo nessa torcida aí pela Got Milk. Depois, eu decidi terminar a Vikings. A Vikings também tá disponível na Netflix. Tem um costume da Netflix, né? Que foi sempre de liberar a primeira parte da temporada, antes da mid-season. E depois a segunda parte. Eu nunca gostei muito disso. Achei sempre muito estranho assistir só até a mid-season. Isso quando a gente não tá acompanhando, né? Semana a semana. E, bom, Vikings conta a história de Ragnar, Lothbrok. Que foi um viking que realmente existiu. A sua jornada, suas conquistas. Mas ela também passa pros filhos dele, né? É meio a ideia de Narcos, né? Não é uma série sentada num personagem, mas num grupo de pessoas. Então, no caso de Narcos, os narcotraficantes. Que, inclusive, é uma série que eu preciso terminar. E no caso de Vikings, os vikings, né? E eu acho que meio tem essa sensação de auge e derrocado de um império. Porque a gente tem esse auge ali na vida do Ragnar. E depois as coisas desandam bastante. Muito também por causa do modo como os filhos dele conduzem. As coisas como eles se relacionam entre si. A série, ela sempre foi muito interessante pra mim. E aí eu acho que entre a quarta e quinta temporada. Ela deu uma desandada boa. Na primeira metade da sexta temporada eu tava tipo... Meu, por que a gente tá aqui no Império Russo, cara? Que porcaria isso. Mas eu acho que essa segunda metade da sexta temporada apresenta pra gente um roteiro muito mais interessante. Volta a focar em Kattegat, que é essa cidade no qual começa a série. Então, a gente tem de uma forma ou de outra um enredo minimamente cíclico e um fechamento satisfatório. Eu achei interessante o modo como foi concluída, tá? É muito mais interessante do que o desenvolvimento das últimas duas ou três temporadas em si. Então, foi um bom fechamento. Acho que deu uma salvada na memória que vai restar dessa série. E por último, no quesito séries, eu acabei... Como eu assinei Globoplay pra assistir Big Brother... Aqui no meu quarto ainda tem uma televisão, mas eu fiquei tanto tempo sem usar a TV aberta que eu preciso fazer alguma coisa aqui pra poder usar de novo. E eu falei, ah, eu vou assistir. Vou pegar o Globoplay pra ver o pay-per-view, pra ver outras coisas. E aí eu percebi que eu não tava vendo nada além de Big Brother. Aí eu falei, ah, tem Big Bang Theory, vamos terminar. Então, há três anos terminou Big Bang Theory. E faltava pra mim assistir, se eu não me engano, metade da décima primeira e a décima segunda temporada inteira. Esse episódio de 20 minutinhos é aquela sitcom com nerds. E que apesar de ter um enredo, é claro, pra além dos episódios em si, ela basicamente é episódica, né? E eu assisti, foi tranquilo, foi de boa, só que eu fiquei com um incômodo de... Eu acho que isso acontece muito com essas séries que elas atravessam o tempo, principalmente porque eu ter ficado 3, 4 anos até assistir essa temporada, né? A série é bizarramente machista, de um jeito que recorre a muitos subterfúgios pra fazer essas piadas. Então eu acho que é uma série que sempre foi machista, eu até perguntei isso no Twitter. Que sempre foi machista, mas que a gente demorou muito pra perceber que ela era tão machista. E principalmente porque de uma forma ou de outra, esses machismos tão camuflados nesse homem nerd, que ele é excluído da sociedade e tal, e que a gente muitas vezes pensa que não pode ser machista, mas a gente esquece que tem os incéus por aí, né? E assim, é machista de um jeito invasivo, de um jeito agressivo, sabe? De um jeito criminoso algumas vezes. E eu tive a sorte de receber uma indicação de um vídeo que fala sobre a misoginia dos nerds adoráveis. Eu vou deixar aqui no bairro de descrição, é um vídeo que ele é em inglês, mas ele tem legendas. Eu só não lembro se tem legendas em português ou se são legendas em inglês mesmo. Mas é um vídeo super interessante que avalia a construção desses personagens, não só em Big Bang Theory, mas também em diversas outras obras cinematográficas. E como isso faz com que essa misoginia seja mais passável pra gente pela forma como ela é construída. Também tem algumas referências que são colocadas ali em contraposição a esses personagens, que é, se não me engano, Community e Parks and Recreation, que são nerds que não são utilizados dessa forma e que me deixou com muito mais vontade de assistir essas duas séries que já estavam na minha lista. Porém, eu não gosto muito de ver, tipo, duas sitcoms ao mesmo tempo, ou duas séries de terror, ou dois animes ao mesmo tempo, quando eu vejo séries, né, junto. E eu tô vendo, né, também Brooklyn Nine-Nine na Netflix. Então, assim, tô vendo. Eu parei de ver em dezembro, mas eu vou retomar agora que eu terminei Big Bang Theory. E a ideia é essa, assim, quando eu terminar Brooklyn Nine-Nine, eu pego uma série que tenha mais esse tom de sitcom, apesar de que eu acho que... Foi Community? Não foi Community, foi Atlanta que foi indicada, eu acho. Agora eu tô na dúvida. Porque Atlanta eu sei que tem um que é mais dramático, né, apesar de ter esses momentos de comédia. E abrindo aqui o meu Letterboxx, eu acho que eu assisti um filme só desde que eu falei com vocês, que foi O Homem Invisível, que tem a querida Elizabeth Moss no protagonismo. Esse era um filme que eu queria muito ter visto antes, ele tá no Talistini, foi onde eu assisti, pelo menos, não sei se tem em outras plataformas de streaming. Mas ele é um filme que tem uma referência bem básica no clássico, escrito pelo Age of Dwells, do Homem que Fica Invisível, né, é retirada aquelas bandagens. Hoje em dia eu acho que a edição mais recomendada com relação à tradução é a da Zahara, aqui no Brasil. E eu não li o livro, mas eu sabia que existe uma leve inspiração, né, uma livre adaptação desse livro para o filme. E eu achei muito interessante o que o diretor faz, porque ele traz pra um contexto de opressão, de relacionamento, essa questão do Homem Invisível. A Elizabeth Moss, ela é responsável por a grande interpretação do filme, não teria como ser diferente, tanto pelo tamanho do papel dela ali, ela tá lidando com o Homem Invisível. Então, ela contracena muitas vezes sozinha, apesar da gente saber que tem essa figura rodeando ela. E ela é uma atriz incrível, ela é uma atriz super expressiva. Eu não tava esperando tudo isso, quando eu tava no meio do filme, eu tava tipo, ah, muito bom, mas assim, nada excelente como tinham pintado pra mim. Mas o filme traz, ali no final, diversas viradas de mesa, uma resolução bastante satisfatória, tanto do ponto de vista de roteiro, quanto do meu ponto de vista, assim, se eu fosse a Elizabeth Moss, a atriz ali, a personagem, naquele espaço, eu queria ter tido essa sagacidade, queria ter feito isso, sabe? É sensacional, de verdade, eu recomendo muito. É o tipo de filme que me fez dar, não uns sustos, ele não tem sustos, mas ele me fez ficar tensa, assim, então eu me via, assim, tipo, meu Deus, porque é uma coisa invisível, é uma representação materializada da opressão que as mulheres sofrem em diversos relacionamentos. E essa relação, ela é feita diretamente no filme, mas ela não é feita de uma forma didática. É lindo o que é feito nesse filme, gente, sério. Recomendo demais que vocês vejam O Homem Invisível. Só pra finalizar aqui esse vídeo, eu queria dar uma dica de três aplicativos que talvez vocês curtam. O primeiro deles chama Just Watch. Como eu tenho algumas plataformas de streaming, eu não tinha antes da pandemia, acho que foi o costume que eu adquiri, mas você, nesse aplicativo, no Just Watch, que é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês a interface dele, ele mostra pra você em que plataforma, tá vendo que tem várias plataformas aqui em cima? Tem reflexo, mas aqui em cima. Você coloca as plataformas a qual você tem acesso, e aí você escreve o filme e ele te indica em qual delas está disponível o filme, e também se é gratuito, incluso na assinatura, ou se é pago à parte, porque algumas plataformas trabalham dessa forma. Eu também queria recomendar um que eu uso há muitos anos, eu acho que desses três é o que eu mais uso, que é o TV Showtime. Não sei se vai dar pra vocês verem, se vai focar. Mas eu tenho um perfil lá, se vocês quiserem, podem me adicionar, vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo. Mas ela é uma plataforma, ela é agora de filmes e séries, mas inicialmente era só de séries, e ela serve principalmente porque você entra na série, você coloca lá que você está assistindo, e aí tem todos os episódios, todas as temporadas. Então, por exemplo, se você viu uma série, colocou lá no Bound Watch, assistiu pra caramba, e não sabe que episódio está, você consegue ir lendo as minisinopses e encontrar onde você está, você consegue marcar quais episódios você já viu. Então, por exemplo, se você namora, e você vê com o seu companheiro, com a sua companheira, e você vê no seu Netflix da pessoa, você consegue saber em que episódio você está o tempo todo, é super útil nesse sentido. Também serve pra você ser avisado, ele avisa quando os episódios estão indo ao ar na gringa, então você sabe quando você pode acessar esses episódios. Ele faz umas gracinhas com as séries mais conhecidas, então tipo Walking Dead, ele faz um barulhinho de zumbi, ele fala lá, cuidado, os zumbis estão chegando, novo episódio de Walking Dead em uma hora, é bem legal. Enfim, você pode seguir seus amigos, acho que a parte mais assustadora é que ele tem um tempo de TV sendo visto, e eu tenho, tipo, 4 meses e 18 dias, é desesperador pensar nisso, mas fora isso, é super legal. E recentemente eu criei o Letterboxx, que eu sei que um aplicativo desse é de marcar os filmes, e também dá pra adicionar as pessoas, mas eu ainda não tô usando direito, acabei de ver que nem foto eu tenho no Letterboxx, então eu vou providenciar isso, e se eu conseguir colocar o link embaixo pra vocês me adicionarem, eu coloco, e aí o Letterboxx tem os filmezinhos lá pra você marcar, acho que você pode colocar resenha, estrelas, dá pra fazer lista, o Letterboxx eu ainda vou aprender a usar, gente, então eu tô indicando aqui de afobada, mas quem sabe vocês usam, mas às vezes até gostam mais do que eu. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das séries, principalmente que eu vi, porque filme só teve um, eu preciso ver mais filmes, e das dicas de aplicativo, e a gente se vê no próximo vídeo, não esqueçam de deixar sua avaliação aqui no canal, ajuda muito o vídeo a ser divulgado aqui na plataforma, se inscrevam clicando na bolha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, dê uma olhadinha em outros vídeos, sejam eles sobre livros, filmes, séries, enfim, não se esqueçam também de se vocês acharam que tem uma super série, um super filme que eu posso gostar, deixar aqui na box de descrição, eu adoro dicas. É isso, pessoal, um beijo, e até a próxima. Tchau, 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 tchau